E aí fui para a PM cara, na PM eu construí a minha história, tinha uma unidade lá chamada COI, a COI ela foi a primeira unidade de pronta resposta da Polícia Militar do Estado do Piauí, minha priosa Polícia Militar, beleza? E o COI ele se iniciou em 91 e findou-se em 98, então eu tenho muito orgulho de ter sido policial do Estado do Piauí, eu tenho muito orgulho de ter servido o meu Estado, eu tenho muito orgulho da irmandade de construir lá no Piauí, para mim foi um baque quando recebi a notícia que eu estava compulsoriado, estou tentando voltar a ir pela justiça e se Deus quiser me abençoar eu consigo, porque a minha etapa na Polícia Militar do Piauí ainda não terminou, ela não findou, mas me aposentaram, mas quem decide a hora de parar sou eu. Bom, excelente. Teve um lapso temporal das operações de pronta resposta no Estado do Piauí, o COI foi a primeira unidade de pronta resposta do Estado, ela foi idealizada por um oficial visionário, o cara foi fazer um curso de educação física na Polícia Militar do Estado de São Paulo e ficou hospedado na rota. Ele e um outro oficial, o coronel Edvaldo Marquilopes e o coronel Fernando, então, acho que o primeiro-tenente dos dois, um fez o estágio, fez o curso de educação física e o outro fez um curso no GAT. Só que os visionários observaram, voltaram para o Estado e eu vou criar um grupo. Já tinha uma lei, atrelada ao primeiro batalhão, que dava uma oportunidade para você criar uma unidade de pronta resposta e essa unidade ela foi criada. Então, nós demos respostas especializadas ao Estado do Piauí através da companhia de operações especiais, ela é dada do comando de operações especiais, até 98. Teve um lapso temporal, o COE teve as suas atividades paralisadas, o comandante que lançou era subsecretário de segurança na época, quando a atividade foi paralisada e no ano seguinte já começou a se estudar. Porque a partir da década de 80, as polícias militares começaram a criar suas unidades. As especializadas. As especializadas, tá? Então, baseadas o que? Nas doutrinas de comandos e na caveira madre, na caveira mãe, que é a caveira do BOP do Rio de Janeiro. Então, ela foi lançada pelos comandos e aí o BOP lançou essa intenção das outras unidades, é criar as suas unidades especializadas, as unidades de operações especiais. Novamente pegando um gancho. Manda aí. Qual que foi o impacto que o senhor, nessa ocasião, desmembrar das Forças Armadas, no caso do Exército Brasileiro, pelopiano, sargento, tem essa história toda fantástica, e ingressar uma força de segurança estadual que, aspas, gigante, por mais que seja oriundas e reserva do Exército, não é a mesma pancada quem vem do Verde Oliva. O senhor não me entende o que eu quero dizer? Quer dizer, a caixagem é menos, a cobrança não é tão quanto, o sistema é mais rígido nas Forças Armadas, diga-se de passagem. Qual foi esse impacto que o senhor sentiu? E eu falo isso com propriedade, moçada, porque assim, eu vivi os dois lados da moeda. Eu vivi tanto força da União, no Exército, quanto servi na Polícia Militar aqui do Estado de Goiás. E eu senti isso. Eu gostaria de saber do senhor. Qual que foi esse impacto na vida do senhor lá atrás? Porque hoje, eu imagino que hoje é mais brando. As polícias militares, elas tiveram que se adequar às mudanças normativas que foram avançando. Na época que eu saí, pra você ter uma ideia, o comandante do 25º Batalhão de Caçadores, era o Tenente-Coronel Irapuan Soares Cavalcante. E aí passou o comando para o Arami Bezerra Pinto, que foi o cara que eu peguei o comando dele. Peguei o comando dele, um pouco do comando do Irapuan Soares Cavalcante e do Arami Bezerra Pinto. Eu assisti a passagem de comando desses caras. Então, o Irapuan Soares Cavalcante foi convidado pelo governo do Estado para comandar a Polícia Militar do Estado. Então, o cara era Tenente-Coronel. Cara, isso eu vi e ninguém me falou. O governador veio, eles subiram para o andar do comando. Ele subiu com a farda verde, que era o Verde Oliva. Eu sou do tempo do Verde Oliva. O camuflado é década de 90. Que era pra dentro, né? Isso, é. E aí, o cara desceu, o coronel fuco com a farda da Polícia Militar. Aí eu fiquei, caraca, meu irmão, vislumbrado com aquele troço. Como assim? E ele foi comandar a Polícia Militar. E comandou a Polícia Militar. Ele não foi o primeiro comandante militar a comandar a Polícia. Nem no Estado do Piauí e nem em outras polícias do Brasil afora. Era comandos militares. E eu não senti muita diferença. Porque a batuta, ele passava para o seu oficialato. Então, quando eu cheguei, sargento temporário, que fui para o CFAB para fazer o curso básico de polícia, tá? Então, a gente era cobrado muito. Muito cobrado. Então, os aspirantes eram os demônios das polícias. Como eram os demônios do Exército de Caxias. Chegava um aspirante de mão de idade, meu irmão. Foi isso que eu quis, que eu quis. Só que é o seguinte. Era esse ponto. O lance da gente ter sido bem forjado no Exército, no caso da disciplina, a gente não ia de encontro. Só cumpria. Mandava e cumpria. Eu cheguei a ver lá no 25º Batalhão de Caçadores, tá? O oficial de dia pegar a recruta, entregar a chave do xadrez para ele. Vem, vem comigo. Você está preso. E aí, se tranca, fecha e me dá a chave. Eu digo, entendeu? Assim, surreal o troço. E ninguém me contou. Eu vi esse troço. Quando eu cheguei no CFAB para... Eu e alguns colegas para fazer o curso básico, né? A gente chegou como sargentos. Então, assim, a gente foi cobrado, muito cobrado, mas a gente deu uma resposta bem profissional. Por conta da forja, da disciplina militar que a gente levou. E que é muito importante. Muito importante. Muito. E isso me lançou. Foi através dos ensinamentos da caserna. Então, muita coisa do que eu sou hoje, eu devo ao Exército Brasileiro. Não tem como você não ser grato. A minha esposa que o diga. De tudo que eu pude ver no Exército Brasileiro. Então, eu vi um Exército ali, pós-regime militar. Eu vi um Exército trocando de farda, verde-olívio. Eu vi um Exército adequando as suas armas. Eu vi um Exército adequando as novas normativas. E aí fui para a polícia. Nós somos não simpáticos com as mudanças. Então, assim, quando veio a doutrina de direitos humanos na década de 90, aliás, acho que nos anos 2000, a gente ficou com aquele pé atrás. Porque a polícia, meu irmão, vestia a farda. Onde ela chegava, o vagabundo tinha medo. E tem que ter. O cidadão infratou. Tem que ter. Tinha pavor da polícia. E em Goiás? A polícia era a polícia. Só que é o seguinte. A gente teve que se adequar. Se adequando, se adequando, se adequando. Eu fiz o curso de superior, o curso avançado de direitos humanos. E fiquei maravilhado com o que eu vi. Então, muito questionamento equivocado, por conta dessa resistência. De não saber. Então, o que? As doutrinas, direitos humanos, polícia comunitária, ela é o freio da truculência. Aí é o freio de mão. Ei, ei, para aí. Temos que criar normativa, porque vocês estão indo além. Então, assim, foi bom. O tempo que passou, foi. Mas não cabe mais. Hoje é o que? É a luz da lei, a luz da normativa, tal. É da ética, da moralidade, tal, tal. Meu irmão, eu trabalhei numa unidade. Eu trabalhei numa unidade onde polícia era polícia. Hoje nós temos unidades com a caveira. que o lema desses batalhões é o que? Preservação da vida ao máximo. Primeiro do operador, depois da vítima e terceiro do perpetrador. Mas nenhum batalhão desse aqui foi feito para matar ninguém. Por quê? Porque eles estão totalmente desadequados às normativas. Perfeitamente. Totalmente. Então, não cabe mais aquele policial truculento. Graças a Deus, os freio de mãos aí vieram e a gente conseguiu se adequar e se adequar bem. Graças a Deus. Bom, primeiro curso operacional do senhor dentro já na Polícia Militar do Piauí. Eu tinha um sonho de usar um brevê. Eu tinha um sonho. Eu tinha sonho de usar um brevê porque eu olhava para o peito dos caras, os paraquedinhos, o Banibo e o Brevelieri, tá? Aqueles caras eram diferenciados. Então, ele chamava os caras de pé preto. Então, existia uma soberba, tá? Isso não é bom. Obviamente não é bom. Mas existia, assim, uma superioridade. A mística. Entendeu? E aí eu ficava, caraca, meu irmão. Eu vi o Aníbal pagar 220 flexões e o corpo era só assim, ó. Parecia uma rampa. 220. Uma máquina. Então, o cara era fino. Fino, fino, fino. Uma máquina, uma máquina. Eu digo, não, esses caras são diferenciados. Eu não sei o que é que esse cara vê numa área de estágio, o que é que acontece. Que o meia-meia que eu diga aí, o paracaísta aí. Ei, meia-meia, explica esse troço aí, o que você faz com esses caras. Meia-meia falou que no curso dele. Conheço, é? Ele carrega a linha de trem de ferro nas costas. Então, o curso que eu fiz no exército foi o Pelopse. Só que eu piruei. Eu piruei o comando. Não pode ser temporário. Eu piruei o esguerra na selva. Não pode ser temporário. Eu fiz o pedido. Eu fiz o pedido ao meu comandante, subir com o coronel, não pode. Não pode. Eu fiz o pedido para ir para a Petrolina, Pernambuco, para fazer o estar de Catinga. Hoje o temporário já estão fazendo. Sim. Sim. Então, assim, essa abertura não foi dada a mim. Eu cheguei na polícia já como Pelopiano. Fui recepcionado. E o primeiro curso que eu fiz na polícia, eu fui indicado pelo então comandante. À época, era capitão Alípio. Alípio Melo. E aí ele disse assim, vai ter um curso de mergulho aí. Estou indicando você e o soldado Meirelles. Eu digo, beleza. Teve o... A noite, aquela noite ruim, foi dada por ele. Entendeu? Pelo coronel Alípio. Então, capitão Alípio. E aí, a partir daquela noite, quem ficou foi fazer o curso. E aí, no outro dia, eu já baixei no bombeiro. Eu e Meirelles. Só que a gente foi com a camiseta preta. A farda do COI, à época. A farda do COI, à época. Era o que? Era a farda da polícia mesmo. Entendeu? A comum, a CAC. Uma cobertura preta com o nome COI e a camiseta preta com o símbolo do COI, mas o COI de São Paulo. E aí, o Alípio foi quem mudou, tirou o símbolo da COI de São Paulo e que fez o símbolo da COI da Pena do Piauí com essa caveira. Então, isso aí é gestão dele. E aí, ele chegou para mim. Vocês vão. Aí, eu disse para ele. Se eu for o primeiro colocado no curso, nesse curso de mergulho, o que eu ganho? Se eu pago uma caixa de cerveja para ti. Eu digo, beleza. Vamos tomar junto. E é o Fulho e o Iberêles. Nessa época, o senhor tomava a caixa de brina. Tomava. Estou com 15 anos, graças a Deus. 15 anos convertido e 15 anos sem beber. Eita. Para trás, eu acho que não vale a pena a gente comentar, não, porque não tem nada de bom, não. Não, deixa quieto. Avante. Não acho que não tem nada de bom, não tenho nada de bom. Timo ano aí.